E a gente continua acompanhando o caminho da soja, né? De lá da colheita na fazenda Aimoré, caminhão pesa aqui e vem, traz para o silo. Depois do descarregamento, os grãos vão para o silo pulmão, possivelmente para a secagem e depois distribuição. Aqui no silo de Nelore de Gênio, do grupo de Gênio, é recebida a soja própria e também de terceirizados em várias parcerias que estão viabilizando um negócio importante para o projeto agropecuário. Agora é com você aí, Carlão. É isso aí, gente. Fala, Carlão, com a Márcia, com o Carlão. Está um show de bola essa cobertura aqui no Nelore de Gênio. Nós estamos agora no silo e acabou de chegar aqui um caminhão, está descarregando aqui. A gente está fazendo o recebimento da soja. A soja que a gente mostrou, a colheita, agora estamos mostrando o que acontece aqui, né, Antônio? Tudo bem? Tudo bem, Carlão. Literalmente o caminho da soja. Você percorreu na outra visita aqui o plantio, né? E agora a colheita, o recebimento e o processamento dessa soja, a industrialização disso tudo aqui, né? Então ela vai passar pela pré-limpeza, passa pelo secador, né? E vai para o depósito. E aqui a gente tem um aproveitamento total disso aqui. Isso aqui otimiza demais, isso aqui ajuda muito, a soja fica depositada, esperando o melhor momento para comercialização. Quando vocês pensaram, há 11 anos atrás, vocês começaram a plantar soja, você já pensou logo em fazer silo ou isso aqui surgiu depois? Como é que foi a ideia? Não, não, não tinha nem ideia disso aqui. Isso aqui surgiu com o tempo, surgiu com a necessidade, né? Surgiu com a viabilidade do negócio. Hoje em dia a gente sabe o seguinte, o armazenamento é uma, vamos dizer assim, é um calcanhar de Aquiles da produção de grãos brasileira. Sem dúvida, hoje uma parte da safra fica depositada em caminhões, né, durante a safra. Então, por isso dessas filas enormes. E você com o próprio armazenamento do seu produto, você tem uma série de vantagens em relação à venda, à comercialização, a descontos, enfim. É muito viável aqui para a gente o armazém. É um espetáculo, viu? Você viu que o caminhão aqui, né, Zé Carlos? Ele está empinando lá, não sei se dá para você mostrar a cena lá mais de trás, para mostrar a soja mesmo lá em cima do caminhão. É isso aí, Carlão. Isso aqui é mais uma tecnologia que tem dentro de um armazém, né, isso aqui otimiza muito a velocidade de recebimento, né, o risco, é bem menor. Então, é um baita de um equipamento, isso aqui ajuda muito e é um silo que a gente construiu aqui e funcionando da forma que vocês estão olhando. É muito bom isso aqui. Vamos chegar aqui perto, vem cá. Olha só. Olha só. Como é que está essa soja aí? Aqui, ó. Ó que beleza. E eu vi que o pessoal vem aqui e pega uma amostra dela, né? Ah, sim. Isso aqui vai ser feito, né, análise de impureza, de umidade, né? E para a gente processar e para guardar e armazenar ela de forma correta. É uma cortina de soja caindo aí, né? Lindo. Essa cena é muito bonita, viu? Vocês estão de parabéns aqui, viu? Não, obrigado, obrigado. É isso aí. Tudo funcionando da forma mais perfeita possível. Nossa senhora. Escuta aí, e vocês estão aumentando a soja, né? Sim, a soja é uma necessidade para a gente aqui e nesse processo de integração. Então, quanto menos áreas degradadas você tem, quanto mais área produtiva, mais interessante para o negócio, né? E a soja faz parte. A soja é a que desbrava isso tudo. A soja é a que abre caminho para o pasto, para o boi, para essa realidade da recuperação das áreas degradadas. Maravilha. Aurico, obrigado pela sua presença aqui. Obrigado por nos receber tão bem, ter mostrado e aberto todo o processo de produção da soja, armazenagem, enfim. Para nós é uma honra muito grande ser parceiros aí do Nelore de Gênesis. Não, perfeito. Isso aqui é gostoso de você ver tudo funcionando, tudo andando, né? A real necessidade de cada setor, de cada mecanismo, de cada equipamento, então, de cada maquinário trabalhando. Então, isso aqui é a dinâmica, é o dia a dia, é o que a gente faz, é o que completa um ciclo, né? O ciclo da soja completa aqui, já inicia um outro. E é assim, não pode parar, né, Carlão? Pois é, e eu soube o que você está fazendo aqui também. Loguinho vai ter aqui uma vitrine para vender touro aqui também, né? Sim, essa é a ideia. A ideia é de usar esse espaço aqui para divulgar, para mostrar, para trabalhar essa genética de higiene aqui, as margens da BR-163, que é uma BR que tem um fluxo de veículo muito grande, né? Então, a gente vai aproveitar esse espaço para divulgar esse trabalho da genética de higiene dos tourinhos. Maravilha. Querido, obrigado, viu? Feito, um abraço, Carlão. É isso aí, gente, esse Fala Carlão, Fala Carlão, show de bola, porque tem o Fala Carlão, tem a Márcia Benevenuto, tem o Antônio Aurico, tem todo o trabalho de seleção de Nelore, do Nelore de higiene, e também tem todo esse trabalho de integração, lavoura, pecuária, através da produção de soja. Um forte abraço para vocês, e esse Fala Carlão vai ficando por aqui.